Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva. Vamos de mais um reactzinho top aí do Marquinhos, um vídeo recente aí, né? Seto Kaiba, Yu-Gi-Oh! Olhos Azuis e vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Lembrando, galera, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve pra tá dando aquela forcinha pro crescimento, estamos aí rumos aos 5 mil inscritos. Mas não esquece de ativar o sininho pra que vocês tenham as notificações dos videozinhos que eu posto aqui todos os dias e dá aquele bom e velho like, né, galera? E vamos que vamos! Vamos ver qual é essa babadinha. Eu precisava que meu irmão nasceu e minha mãe partiu. Era só meu biel, dois afãos e um porfano. Ao vencer um duelo, nós fomos adotar. O Guba não chora e não demos esse fraco. Eu preciso ser o melhor por ele, de fato. E eu me tornei o melhor, me desceu dragão velho. Tô pedindo, estou mandando, não. Então veja só, sentimento. É uma piada. O mundo dragão são minhas asas. Não existe o coração das cartas. Só quero ser o melhor e mais nada. Fica mesmo, então dá logo e vai fazer. Até acreditar não parar. Eu acredito no meu poder. Pense uma ilusão. Acordo e não lutei. O mundo na minha mãe. Peças de xadrez. Velho de vez e rasgou seu dragão. Os únicos três estão na minha mão. Te ensinar eu passo pra vingar o seu avô. Primeiro, deixe de ser um perdedor. Nada a ver. Você vai poderá me vencer. Me diga então por que está comendo. Talvez seja porque. Acabei de invocar o terceiro. Dragão bravo de olhos azuis. Temo a você. Que nem um monstro possui. A história não tem nada. Certo, caiba. Finalizar até o final da chancar. Tem que medir o que cozinha você. Achei mesmo que pode me vencer. Veja as óbvias ou podem ter. Tu na sua frente vai fazer o que? Dragão e bloqueou. Olhos azuis e claros. No final tudo é. Seu HB será. Quero em coma profundo. Pois não quero ir doar. Quando acordo eu desculpo. Minha mão foi pego pelo pé. Direcionando a batalha. Reino dos duelistas. Ocupa, precisa de ajuda. Estou indo desaguar. Um, dois, três, um por um. É invocado o dragão. Me diga o que você vai fazer. Se eu falo que eles têm uma fusão. Mocupa sem alma. Pega azul que você fez. Mundo da fantasia. Perdão, não perderei. Tô te devendo uma e um pouco. Não fui morto. Mas eu te prometo que. Nós vamos nos ver de novo. É o pré-suca. Bem mais forte. A verdade aparece. Guiando o meu nó. Ou seja, que os gostavam de brincar com a morte. Porque a história tá buleia. De milênios, como é que pode? Na parede de Yu-Gi-El. Agarra-me com o Zé Bel. Do que nunca conheceu. Esse é o poder de um Del. A batalha vai acontecer pela cidade. O vencedor terá no deck. A sensibilidade. Eu sei muito bem quem vai vencer. Esse duelo aqui. Pela primeira vez. Vocês verão. Em dupla Kaiba e Yu-Gi. Eu achou que você não entendeu. Defeitos que afetam o mundo. Mas não o meu. Não é um monstro. Ele é um Deus. De volta ao passado. Kaiba contra Yu-Gi. Belisco e Slayfra. E branco e o mago surge. E quando tu tiver ódio. Você nunca vai ganhar. Quanto inocência. Quer não ver a revolta me impulsionar. Nossa rechei de chão no tempo. Não vou me render para o lamento. Não me arrependo. De nada é o que eu fiz. Esse eu fiz. Foi porque eu quis. E ainda queimará. Carasca diz. Para o retorno. Eu ainda não venci. Com o poder. Ainda não fui. Eu me foco. De um mundo ele morreu. Ai, não me perdi. Que nenhum monstro possui. Pra me parar não tem nada. Certo, Kaiba. Finalizar. Até o final da jogar. É que mentiu que gozinha você é. Acha mesmo que pode me vencer. Veja as altas ou porém ter. Tu na sua frente vai fazer o que? Traga e invocar. Olhos azuis e claros. No final tudo é. Seu HP zero. Gente. Olha, eu vou ser sincera com vocês, tá? Eu nunca assisti Yu-Gi-Oh! Nunca assisti. Sim. Tem coisas que eu nunca vi na vida. E Yu-Gi-Oh! É um deles, né? Então, por isso que, na verdade, eu tava tentando entender um pouquinho da história, né? E eu acho interessante quando você tem pessoas que têm certos propósitos, né? Como é o caso do Kaiba aí, né? Que é o irmão dele. Só que chegou num momento do vídeo aí que eu acho que eu me perdi. Porque tem uma hora que ele mostra esse colar, né? E aí parece que... Sei lá, deu a entender que o irmão dele morreu? Não sei. Me perdi. Me perdi, gente. Mas, enfim, né? Isso em relação à história. Tá? Que eu tava tentando entender um pouquinho aí da história do personagem, né? Como eu nunca assisti, né? Aí uma animação e tal. Então, eu realmente tava tentando prestar atenção ao máximo que eu possa. Mas, mesmo eu prestando atenção, eu me perco. Então, é isso. Mas a música tá bem legal, né? Gostei muito da música. O Marquinhos dificilmente, né? Traz músicas de sons ruins. Eu acho que... Eu não sei se eu já escutei, né? Alguma música ruim dele. Não me vem na cabeça agora. Mas, realmente, eu gosto muito do som dele. Gosto da voz. Gosto do ritmo. Né? E sempre tem alguma coisa, assim, que remete a uma outra música. Então, isso também é uma coisa que eu acho interessante. Nas músicas dele. Mas, enfim, gostei. E é isso, galera. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar aquela curtidazinha básica. Não esquece de se inscrever e comentar, belezinha? Beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo.